Olá, olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Eu não sei agora que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo, meus amores, vamos dar continuação às missões de progressão. Eu tô no nível 13 ainda, certo? E a gente vai fazer a missão hoje nadando de braçada. Joyce, mas qual é a ordem das missões? Vamos lá! Primeira missão é a ganhar pão. Aí depois dessa missão ganhar pão, vocês podem fazer o passatempo de culinária. Segunda missão, o dinheiro cresce em árvore. Terceira missão, o amor está no ar. Quarta missão, é dois rins e meio. Depois, missão residencial, vista oceânica. Depois, missão a ilha misteriosa. Depois, missão caçadora dos artefatos perdidos. Depois vem a missão fiel com o céu. Depois da missão fiel com o céu, vocês podem fazer o passatempo de truques de cavalos. E podem fazer o passatempo de volteio lá no Aras. Depois tem a missão para crianças. Vocês podem fazer também alguns passatempos. Que no caso seria o passatempo de carpintaria. O passatempo de estúdio de moda, certo? Que a gente não fez ainda, ó. Vocês podem fazer. Vocês podem construir algumas residências já, que já fica liberado, certo? Vocês podem dar uma olhada aqui, se tiver alguma dúvida, no seu SINDEX. Tá bom? Vamos lá. Fazer a missão nadando de braçada. Deixa eu só botar meus cinza aqui pra trabalhar. Meus cinza nunca vão chegar no nível 5. Eu esqueço de mandar esse povo trabalhar. Vamos lá fazer a missão nadando de braçada. Quando você finaliza essa missão, vocês vão ganhar de prêmio. Porque essa missão tem um prazo de 2 dias, né? Isso, se não me engano. E o prêmio dessa missão, se você fazer dentro do limite de tempo. É ganhar o... Essa rede aqui, ó. De voleibol. Que vai ficar dentro da piscina. Tá bom? Então, vamos lá. Ai, vamos nessa. Nadando de braçada. Construa o centro de natação. Nossa. Está quente lá fora. Está faltando uma criança. Ou, está faltando uma coisa na cidade, sim. Uma piscina pública. Felizmente, há uma na área sul do mapa da cidade. Pronta pra ser construída. Está com poucos simônios. Há ótimas ofertas na loja online. Ó, aqui, ó. Como é o marketing pra vender dinheiro no jogo. A gente tem que construir o centro de natação. Então, vamos aqui na cidade. Aqui, o centro de natação. Clica nele, hein. Tempo, requisito. 12 horas e 45 minutos. E tem que ter 1.500. 150 mil, tá? 1.500. Deu um bug. 150 mil. Construir. Vamos nessa. Mande um sim ao centro de natação. Vamos lá. Estamos aqui no centro. Agora, a gente vai chamar um sim. Admirar o toborgan do centro de natação. Vocês vão aqui, ó. Clica nesse toborgan. Clica na opção admirar escorregador. Olhe apreensivamente para o trampolim. Clica no trampolim. Olhar apreensivo. Peça conselhos ao Rupis. O seu sim não pode ficar o dia inteiro com medo e esperar crescer emocionalmente. Talvez, Rupis, a colha da segurança na água, possa compartilhar alguns conselhos com ele e alguma experiência de vida também. Faça um sim, pedi conselhos ao Rupis. Esse daqui, ó. Esse ser que está dançando. Clica. Pedir conselho. Supervisionem em uma cadeira de salvavidas. Rupis acaba de dar um conselho ótimo para o seu sim. Não se preocupe. Se alguma coisa der errado, há um salvavidas para ajudar. Mas espera aí. Não há nenhum salvavidas em serviço. Faça o sim supervisionar na cadeira de salvavidas. Clica na cadeira e clica na opção supervisionar. Use um trampolim. Olha, eu vou fazer aqui sem... Sem adiantar o vídeo, viu? Espera aí. Clica no trampolim. Sem ver vídeo. Eu acho um saco adiantar para ver vídeo. Clica no trampolim. A gente vai precisar usar ele. Use um trampolim. Então, clica nele. Vai aparecer quatro opções. Mas aí, fica ao critério de vocês. Qual que vocês vão preferir? Eu vou escolher essa aqui de 9 minutos e 30 segundos. Oh, é vídeo, é? Já não vou escolher essa opção, gente. Vou escolher uma opção que não precise ver vídeo. Vê se tem também, né? Tem. Essa aqui de 22 horas. Vou adiantar agora. Clica no balão. Olhe apreensivamente para o escorregador da piscina. Clica no escorregador. Olhe apreensivo. Seja gentil com o sim. Eu vou chamar o sim para cá para ficar mais fácil. Vou clicar em outro sim. E clica na opção ser gentil. Use o escorregador. Clica no escorregador. E clica na opção usar escorregador. Espirre água em outro sim na piscina. Pronto. Tem um sim aqui dentro. Vocês vão clicar no outro sim. Clicar em entrar. Sair para nadar. Quando ele entrar aqui. Vocês vão clicar no sim oposto. E clicar na opção espirrar água. Tá? Vire um sim em uma piscina. Com eles aqui dentro ainda. Clica no sim oposto. E clica na opção esbarrar. Espirrar água. Não foi? Por quê? Ah, tá. Tá, 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 tá. Dar cambalhota. É isso aqui. Não é espirrar água não. Viu? Eu queria errado aqui. Vire um sim em uma piscina. É dar cambalhota. Agora foi. Converse com o sim na piscina. Clica no sim oposto. E clica na opção conversar. Fale com o Ops. Clica no coelho aqui fora. Clica na opção falar com o Ops. Fale com o Ops de novo. Clica no coelho de novo. E clica na opção falar. Use o escorregador. Clica no escorregador. Clica na opção usar o escorregador. Bora lá. Parabéns. Agora você pode construir piscinas em sua própria casa. Parabéns. Você desbloqueou a rede de vôlei. Vou cumprir essa missão tão rapidamente. Encontre na seção itens de piscina da loja para casa. A próxima missão é o unicórnio escondido. Deixa eu tirar um print aqui. Pera aí. Que é no nível 14. Tá gravando ainda? Tá. Que é no nível 14. O unicórnio escondido. Ok. Mas a gente chegou no nível 14. Pronto. A missão unicórnio escondido vale por 3 dias. Uma criatura magnífica apareceu na cidade sim. Siga o unicórnio mágico e o passatempo de pismo será seu. Oh! O passatempo de pismo! Que é o que tá faltando, né? A gente fez o passatempo lá de truque de cavalo. Fizemos o passatempo de volteio. E o único que tá faltando é o passatempo de pismo. Então ele só fica liberado depois da missão unicórnio escondido. Pelo jeito, né? Vamos ir na casa de um sim. Pra gente ver se eu consigo mostrar pra vocês como construir uma piscina. Tá? Pior que essa casa não dá. Hum, essa também não dá. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada nessas casas. Essa dá. Vocês vão na loja. Piscina. E aí, ó. Vocês clicam onde vocês querem construir. Depois, dão um Vzinho, né? De confirmar. Itens de piscina. Aqui, ó. Vemos a rede de vôlei. Que é grande demais. Pronto. Aí, itens de piscina tem outras coisas, gente. Escada. Tá? Tem outras coisas aqui pra vocês, ó. Pra fazer o sim brincar aqui. Vocês chamam ele. Chama o sim. Clica aqui na rede. E clica na opção desafio ou jogada rápida. E depois clica em participar. Tá? E aí, o sim entra na piscina. E começam a bater uma bolinha. Certo? Eu cliquei na opção desafio. Mas tem a opção também. Jogo rápido. Clica na opção participar. Certo? E também tem a opção partida. Clica na opção participar. Certo? Lembrando. Deixa eu só confirmar aqui. Passatempos. Tem o passatempo de... Na piscina. Tá? Aqui, ó. Quando você constrói o centro de natação, tem passatempo pra ser feito lá. Viu? Deixa eu só ir lá, né? Pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vocês clicam na opção usar escorregador. Adianta. Não. Desculpa, gente. Vocês clicam na prancha de mergulho. Clica em qualquer opção. Clica no balão. O sim vai fazer a última performance aqui na piscina. Bomba de prata. Item repetido. Lembrando que passatempo é assim mesmo, viu? Sempre vai vir algum item repetido. Mas aí, ó. Tem quatro trampolins. Vocês botam um em cada trampolim, né? Ataque de cascata. Vocês colocam um em cada, ó. Viu? Um em cada prancha. E faz o passatempo rápido. Tá bom? Aí, lembrem que quando vocês terminam a missão nadando de braçada, vocês vêm aqui no centro de natação e faz o passatempo. Esse aqui. Aqui nessas pranchas, tá? De novo o mesmo item. É a terceira vez, já que a gente recebe o mesmo item, que é essa bomba de prata. Agora sim, giro para trás da maré. Ganhamos o outro. Pronto, aqui, ó. Passatempo de mergulho. Colecione as doze medalhas de mergulho para desbloquear a nossa linha de pranchas de mergulho para as piscinas de sua casa. Com três estilos disponíveis para a compra. Essas pranchas de mergulho permitem que você treine seus mergulhos em casa. No caso, tem que ser doze itens coletados, que dá um total de quatro conjuntos. Tá bom? Eu vou terminar aqui a série. Primeiro conjunto. Segundo conjunto. Terceiro conjunto. Quarto e último conjunto. Parabéns, mergulho concluído. Parabéns, as pranchas de mergulho já estão disponíveis para as piscinas do seu sims. Se quiser começar uma nova coleção, vocês podem. E aí vocês vão ganhar a cadeira de salva-vidas, que é só continuar aqui mesmo. Deixa eu só confirmar. Deixa eu ver se é aqui mesmo, na prancha ainda. Ou se é aqui na cadeira. É aqui ainda. Então, quando vocês iniciam a nova coleção, vocês podem ter a opção aí de ganhar a cadeira de salva-vidas. E é só continuar nas pranchas, certo? Colocar os sims lá para fazer o mergulho nas pranchas. Que vocês também conseguem os itens. Que é o mesmo, é 12 itens, que dá no total de 4 conjuntos. Então, vamos terminar aqui a série. Segundo conjunto. Terceiro. Quarto e último. Pronto. Parabéns, as cadeiras de salva-vidas já estão disponíveis para as piscinas do seu sims. Clique em nova coleção. Mas aí é ponto de estilo de vida e não é o nosso objetivo. E já finalizamos. Deixa eu mostrar para vocês. Onde é que vocês encontram a prancha. E a cadeira. Itens de piscina. Aqui, olha. Três pranchas que a gente acabou de ganhar. O problema é que essa piscina é pequena. Tá? Três pranchas e uma cadeira salva-vidas. Ok? Prontinho. E é isso. Esse vídeo, meus amores, ele vai ficando por aqui. Curta. Comente. Se inscreva no canal. E ative a opção de sininho. Qualquer dúvida, já sabe. Deixa nos comentários. Se eu souber responder, responderei. E se você souber tirar a dúvida do coleguinha, também responda. Vamos sempre nos ajudar. E é isso. Nesse vídeo, a gente fez a missão nadando de braçada. Fizemos o passatempo de mergulho. E nesse passatempo, ganhamos as pranchas. E ganhamos a cadeira aqui. Para vigiar a piscina. Tá? Pronto. Beijos. E até o próximo vídeo. Bye, bye.